E a SP MC Rick, segura essa bomba 900 subits, mais um hit na sua conta Virou encarregada da sua sessão Dois agatona tá na rua Mas ninguém vai passar na depressão Por causa de um filho da puta Não quer mais namorar, não quer mais delasão Rá com dois companheiros, um é o gelo, outro copão Sem relação, tal, pipa com paixão Jogo um dano, mas foto faz limitar Sem relação, tal, pipa com paixão Jogo um dano, mas foto faz limitar Jogo ali essa porra Pois foi que todas as fotos não tá com de nossa história Tô na maior deprê agora Você errou comigo, eu perdoei bola pra frente Se eu errei contigo e o tratamento foi diferente Seque, seque seu caminho que eu vou por aqui e tá beleza Eu te magoei, vai pro leite, te matem Sem relação, tal, pipa com paixão Sem relação, tal, pipa com paixão Jogo um dano, mas foto faz limitar Jogo um dano, mas foto faz limitar E aí, amigas! Vale zero zero